Além de ser uma válvula de escape ter vindo pra cá, ainda vou dar um gajo no treino e dar uma focada essa semana, né? Aí você onde fulgou mil que horas? Fulgou mil de 3 e meia. Dormiu quase 12 horas, velho. 11 horinhas. Você acordou 2 horas? Então eu dormi, acordei de madrugada, eu dormi e deixei o... Deixei o ovo cozinhando. Aí deitei. Eu fiz até o zicha, mas não fiz depois, né? Acordei assombrado, fudeu, aí o ovo, desliguei, deu certo, comi, fudeu. Deu certo? Porque tava muito... Cozinhou durante uma hora e meia o ovo. Não, mas meu medo era derreter tudo. Não, ficou bom. Ficou bom pra quebrar, eu gravei, gravei. E inacreditava, velho. Tão cansado que eu tava. Cadê o gol? O gol tá em Natal já. Já tá em Natal? Não dá não, palinho. Tem que trabalhar, né? A roquina dele é complicada. Cadê o... Cadê o Tri? Cadê o Tri? Não, eu resolvi vir sozinho, né? Vim sozinho? É, vou fazer minhas coisas sozinha, dar uma organizada. Tava precisando de um tempo sozinho, assim, pra... Isso, pra... É, ficar sozinho. Uma semana sem live? Não, vou fazer IRL, né? IRL, porque eu falo, é no celular mesmo. Falo ali duas horinhas por dia, três, conversando com a rapaziada. Depois você coloca. Há 20 dias, Juan, estou conseguindo me alimentar da forma correta. Eu vim de uma sequência, né? Nós fomos pro México, foi difícil. Nós fomos pra Europa, foi difícil. Depois, quando eu voltei da Europa, minha filha nasceu prematuramente e acabou que eu não tinha cabeça pra comer nem treinar. E aí, meu velho, só sei do seguinte, que eu não tava conseguindo. Rapaz, Renato, você ficou parecendo aqueles garotinhos de 18 anos. Pô, tu deu uma boa, e eu digo mais, peraí. Tá muito bem com esse cabelo. Eu sou o cara styler, né? Se você coloca isso aqui, acabou. Coloca aí. Olha aí. Agora eu tenho que fazer uma pose. Coloca. Puta que pariu. Chamou, viu? Quantos anos? 28 na humildade ainda, viu? Vou postar uma foto no feed nossa. Olha aí. 28 anos, olha, cara. Tira até uma fotinho. Você viu? Tá louco, agora fiquei no style de negócio. Deixa eu tomar meu patoinho. Cabelo arrumado. Aí, ó, tá aqui, ó, chefe. Pô, mas o cara quando corta o cabelo, a gente dá uma... Rejuvenescida. Renova, cara. Cortei meu cabelo, tava precisando cortar, fazia tempo. Oi, isso aqui é quantas coisas que tomam? Eu tomei 200 gramas de cafeína já. Já tomou 200 gramas de cafeína? Mas o café em mim não bate nada. Bate nada? Tomo tanta cafeína durante o dia que... Que é tudo, né? Uhum. Uma água. Debaixo mesmo é o pré-treino. Eu também cortei o cabelo, mas não cortei não. Ficou bom, cara. Muito curto. Tá querendo deixar crescer muito, mas tá estragado meu cabelo, né? Por causa das tintas, né? Que você fica brincando, né? Com as tintas. Exatamente. Foda. Então, o cara que o Guga fez, ele no dia de dó, sal e peito, ele deixou o carbo alto e no outro dia ele deu uma baixada. No outro dia ele deu uma baixada. Uhum. Deixou meu dia de carbo alto também. Já comi, o Rambio, né, Rui? Eu vi. Já comi. Meu bem. Aveia, pão, o ovo, o whey. Fruta. Né, irmão? Você também tá no carbo alto. Total. Total. Acabei de comer presentes de bolo. Presentes de bolo, velho? Olha. Vai, hein? Isso é um carbo alto de respeito. Todo mundo alojou. Tchau, é porque você pinta a unha, porque eu gosto de você alojar, tá vendo? Pelo menos as unhas. Outra coisa, em relação a... Nossa, minha amor. Em relação a... Ah? A horário de treino. Tem algum estudo assim que é melhor de perda e tal, mas é mais... Não, e o jejum não é uma boa, porque o seu físico tá muito sensível. Aí você não vai conseguir o pump que você precisa. Mas o ideal é a partir da segunda refeição. Você precisa... O ideal mesmo é que você tenha pelo menos quatro horas de uma refeição feita, pra produção de glicogênio e pra você ver o pump. Aí você vê um pump legal do músculo. 9, 10, 10, quietinho. Não tem um cara feio não, viu, Carlão? Ah, foi mal. Foi mal, foi mal. Eu achei que ele ia estar rápido. Magou ele, entendeu? Magou o carão, cara. Dá a liberdade. Magou o carão agora. Só porque pegou o Atos já tem essa liberdade aí, já. E esse é o olhar sem doutor dele. Hã? É, quando ele olha pra baixo assim, ó. Então, porque a câmera não pegou. Quando eu vi o de porra... Não, eu tô assustando o tempo, não foi? A gente se assusta fácil. Você tá entendendo que eu tô num campo que eu sou o menor, infinito? É, né? Eu compadeço de você que eu também sou, entendeu? Ficamos nós quietos aqui, entendeu? E outra. Tem agora uma crítica e um relato de pessoas que treinam em várias academias, né? Você e da sua academia, você chega lá e coloca aquele peso de 10 quilos, nunca que é, né? Nunca que é. 10 quilos, ali no 8, pode pesar. Tem alter, tem anilha e alter que você pesa, tem diferença de 1 quilo. Sim, eu já fiz isso. É bizarro. Imoral. 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 É imoral. Aqui não, 10 quilos. Aqui tem mais um pouquinho pra garantir, né? Porque tem aquela... Aqui é pra cima. Exato. Tem um chorinho. É, tem um chorinho pra cima, porque é bom você nem reclamar. Exato. Porque tem uns cabos que treinam e comem os pesos, né, Carlão? Aí a gente já coloca um pouquinho mais. Não. Já já o bosta aí. Se é vinho colorido, tem vinho colorido, né? Não, é combinando. Presta atenção, ó. Tá vendo que em cima tá azul, né? Amarelinho. Presta atenção, o que é estilo, né? Ó. Azul. Vem, você não quer combinar as coisas. Amarelo. Agora olha o tênis. Azul com o quê? Traços amarelos. Não, e a mesma amarela da bermuda. Prazer, professor. Você tem a moral de procurar uma bermuda que tenha o mesmo padrão da cor, velho. Olha o shake. Tá melhorando. Vixi. Nossa. Vigilicórdia. Tá bom? Acabou. Tá a última vez que viu faz quantos dias? Três? Uma semana. Melhorou. Ah, uma semana. Eu acho que foi quarta, não foi? O Guga tava... Foi quarta, vai fazer uma semana amanhã. Sete, bora. Oito. Mais. Nove. Sete. Duas. Dez. Mais duas. Uma. A boca. Quatro. Minha pegada tá em toda para a Julie. Fudeu. Foda. Foda. Vai. Dez. Duas. Onze. Uma. 1, 2, 1. Ó, 10. É assim mesmo? Sim. 10. 2, 1, 2, 1. Mais 3. 3, 2, 1. 4, 1. 5, 1. Boa, né? Esmaga, né? Ah, cara! Essa máquina é uma das melhores máquinas de bola. Essa carinha boba dela, né? Boa! 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 Música Mastiga, né? Mostra aí Mastigar as costas inteiras Mastiga junto Engraçado, né? Se você pegar a supinada, um acurizar pra galera Porque é o contrário do supino Porque supino é assim, né? Pegar a supinada, só inverte Só inverte Por que? Quem inventou isso é leigo, né? Porque faz igual do supino, porra Na verdade, esse movimento se chama supinação Esse movimento aqui, ó Presente Menina, isso aqui tá... Aê! O movimento perfeito Ó, faz assim O seu movimento pra largar isso aqui, ó Ó, pra largar isso aqui, ó Você mais largo aqui Cintura mais fina Que já é fina Música Pra vocês terem noção Eu sou um cara que eu vivo full time No Insta, gravando coisa, gravando coisa Quando eu chego aqui, eu simplesmente esqueço de fazer tudo Eu não posto coisa Eu foco tanto no bagulho que eu esqueço Tá ligado? Que doideira, né, velho? Cintura nem dança o celular Então é isso que eu coloco a mão no bolso pra procurar aí no seu Já que passa merda Diga aí, velho Objetivo é uma coisa desgraçada, né, velho? Música Ó, mais uma Nossa Sai na saia, viu? Tá saindo na saia, viu? A luz tá boa aqui? Ó Olha lá Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí É o ombro Olha Ó, se pegar, será que dá pra fazer um transplante de ombro com as costas? O quê? Pegar um pouquinho do ombro e jogar nas costas? É o ombro E aí Um mais Boa Tamaninha, velho É top, mas eu tô morto Caralho, velho Sabe te pegou? Caralho Porque ele já começou a manipular a cara Então aí a energia já O cara começa a ficar na pele assim Não tem estoque de gordura, velho Aí o bicho começa a pegar Por isso que na reta final semana Na última semana o cara tá emprestado Última semana a galera que acompanha as lives do Chevy vai ter que motivar ele muito porque não é fácil. E digo mais, se um atleta chegar na última semana felizão, pulando, radiante, tem coisa errada aí. Já diziu, Edu? Já diziu, Edu? O maior atleta de fisiculturismo do Brasil se chama Eduardo Corrêa, né, e ele diz o seguinte, que o seu condicionamento físico tá ligado ao seu bem, é inversamente proporcional. Se o cara tiver na pele na última semana trincado, não tem como ele tá feliz e bem humorado. Pum! Porque é puxado. 9, 10, 2, 11, 1, vai, mais duas, vai, mais duas, vai, mais duas. Pum! 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 Caramba! Patinho do suor, eu gosto disso aí. Pichado tá pronto. Ah não, Cris, eu não deixava quieto, eu sacava a camisa também, Cris. Ah, eu saquei... Não, eu tô só olhando aqui, não era não. Ah, eu saquei também, Cris. Eu saquei também, Cris. Olha isso! Eu tinha que sacar a camisa. Eu tinha que pedir a gente pra sacar a camisa aí, você consegue? Essa é elástica, essa elástica. Olha isso, velho. Meu Deus. E aí, ó. Não, mas ele melhorou pra caralho, velho. Vou fingir só que você. Tendo mais um pouquinho que tu chega. Pum! Qual é a dica que você me dá pra mim? Dedicação só. Dedicação? Faltando só um pouquinho de dedicação Caralho, o cara é um monte Não sei como Parabéns, que shape do caralho Foi 15 dias atrás que você veio? Foi, eu vim 15 e vim uma semana Deu uma melhorada já Me empresta um pouquinho das tuas costas Depois do campeonato eu devolvo E outra O cara quando é muito branco Realça mais Quando você pinta os bagulhos Quem é moreno já tem a vontade Que tá toda hora aparecendo Eu que sou negão Tô toda hora já É igual o Renan O Renan, pra aparecer aí a definição Tem que pintar Bastante O Renan, o cara que tem a definição Ele tem que levar uma pintada Nossa Que antes de subir O Felipe falou Tinha que me dar uma pintada Aí eu pintei Tu Lembra Good times O chefe já pintou com você? Não Não é sério Não, sério Não Só o branco de pintar É, ó, por isso Ah, é, eu cheguei Agora entendi Porque naquele dia Todo mundo achou Eu sempre me pintei no Tainy Mas teve uma vez Que eu tive que pintar o Felipe Foi Eu dei uma pintada no Felipe Aí vocês montaram o canal junto Aí foi ali que construiu a relação, né? Quando ele ganhou o Berardo Claro, subiu feliz Subiu felizão, né? É lá no Rio de Janeiro Que virou pro Eu sempre falo pra galera Cara, não importa se você já é grande ou se você é um cara menor Se você treina com uma regata Você vai acompanhando a sua evolução Isso te motiva, entendeu? Não tem coisa que motiva mais você porque é resultado Então às vezes o cara fala Pô, eu tenho vergonha Cara, você vai lá Coloca a sua regatinha Entendeu? Tudo Não compra uma regata Se você é regata G Beleza Mas não compra uma regata G com corpo de peso É isso Uma regata que fica encaixada Tudo e tal Chega em casa Termina o treino Dá uma avaliada no shape Olha lá Pô, tá ficando legal aqui Ver os seus resultados É a maior motivação Não é? Ajuda mesmo Quando você chega nesse estágio aqui Aí velho Aí vai, né velho Sim Você fala Pô, tá virando Tanto é que tipo Eu como já coloquei um corpo Então eu me conhecia Então quando eu voltei a treinar Eu não estava indo de regata Não estava indo Fechadinho Fechado Eu segurei uma semana Mas eu chegava em casa Eu ficava olhando, olhando, olhando Porque eu já tinha passado esse processo Entendeu? Você sabe aonde você ia chegar? Sim Porque agora você está retornando o shape Sim A galera na maioria está buscando o shape Exatamente Esse é o vestido É o que você achou Esse regatinho aí Vai fazer bonita bolada É a regatinha mama na minha tecla É? 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 Sete Olha esse trabalho Olha esse trabalho escapular Eu jurava que você ia falar da tatuagem dele Olha esse trabalho Ai! Ai! Esse trabalho aqui Eu vou te falar Isso aqui que fechou com a criança Você deixou alguma criança brincar nas suas costas? Foda O que? Você tem algum problema com a sua camiseta? Estou, estou agoniado É porque eu gosto da camisa Mas eu não gosto de aparecer no irmão Milo Então eu queria que a camisa fosse aqui É a famosa regata paga teta Entendeu? Eu não gosto de regata paga teta não Olha, o que você pode fazer para me ajudar? Você pode dar um nó aqui Você quer mesmo? Quero Então tá bom Preciso de uma luvinha para treinar a gente Precisa? É, precisa Minhas mãos são delicadas, né? Pode não? Pode não Treinar de luva aqui toma porrada E é? O que é que vai dar aquele cara ali, né? Urso branco Porra Mas sabe um negócio Que Inclusive o que pareça Eu não consigo O agachamento Não consigo com Espuminha? Espuminha No vinho, espuminha Aí é foda Gente, eu sou mestrezinho Eu tenho que cuidar da minha pele Não foi eu que falei Que diga e claro Deixa eu explicar um pouquinho Olha as minhas mãos Ah, chefe A mão tem que ser grossa Beleza Mão de bodybuilder, né? Ô, Carlão Você tem uma luvinha de treino Para impressar comigo? O que? Ou então aquela espuminha Mas é piada, né? Nice Carlão Presta atenção Pick the vision Pick the vision Pick the video I got you Pick the vision I got you Você chega aqui, ó Pensa atenção Pick the vision Look, look I'm in baixa You, my girl Look my hand No fucking Simulation Simulation Take my hand Street in the hat Walking Walking, walking Ok E o Daniel Daniel Ah, carai Eu vim pra ver essa porra O Carlão dando aula de inglês Respeita O Carlão dando aula de inglês Pro chefe, cara O Carlão dando aula de inglês E o Gil Very beautiful You, Gil Eu sou Olha, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Renato Cariani Renato Renato Olha pra você Tu com o pescoço Anoda O cara olha assim Que é isso, gente Aí você fala É a barrinha da academia Ah, isso aqui é uma espuminha É, porque ele protege seu pescocinho Aqui, entendeu? Mano, onde você achou isso, cara? O que você fala pra isso? Oh, não Oh, não Boa, caramba A luvinha, beleza Mas a espuminha A espuminha tem que ter, velho A espuminha tem que ter A espuminha tem que ter Bora, vai Continua Rápido Deck Mais uma Deck Deck Boa Se tivesse a lua, eu vou fazer mais duas Hahaha Tá crescendo, hein, meu chato Vamos dar Mais dois meses e eu coloco você na wellness Vai, garoto Eu dou a palavra Como é que é? Aqui, né? Encaroçada, mano As costas Vamos dar Rapaziada, eu não tô gravando nada Que eu esqueço O Renato tá gravando tudo aqui Corre no canal dele lá Compensa e tenha isso Dá Bom Quantos dias Quantos dias o que? Pro campeonato? Pro campeonato? 43 43 dias Vamos ver o shape Agora é reta final mesmo, velho Cara, já tá bem mais cedo Colada já A intensidade Ó as costas O treino de hoje Sabe o que foi legal, ô chefe? O treino de hoje deu um pump na parte de baixo das costas Que é uma parte de baixo das costas Tá bem pumpado Caraca, olha velho Contrai mais o abdômen Puxa o brinco Olha lá no espelho pra você ver Olha como o shape encaixou Eita Contrai Porque eu forcei muito o abdômen Isso já tá travado Aperta Isso Trava Solta o ar Solta Mais Isso Aí Ó Eita Chegamos em 30 dias de trabalho 30 dias Caraca De trás Por costas Faz como se fosse remar embaixo Uma remada Dá uma inclinada lá embaixo Isso Abre Escapa Aí Melhorou bem Quer ver uma forma de você Estender bem a dorsal? Você vem aqui e faz assim Ó Abre e mantém E solta o braço Isso Acabou Aí você fica na abertura perfeita Faz uma extensão Isso Agora solta Aí ó Perfeito Perfeito Acabou É isso aí Ó A parte baixa das costas Tá aqui ó Contornando inteira Ó Ó Ó A parte baixa das costas Faz um duplo bíceps aí A gente sabe que não é a pose Mas Psicologicamente eu não queria Comi dois T-max Três hot e roll Não queria Ela já foi à vontade Ela já foi à vontade Ele falou É opcional Se você quiser comer e coma Não vai interferir em nada Eu tô liberando Mas se você não quiser Psicologicamente não come Não queria Eu preferi Sabe o que? É mais pipoquinha Boa Aí eu me senti melhor Com o pipoquinha Você consumiu menos calorias Ó Caraca Olha isso Tá feliz? Demais É gratificante Voltar pro shape Não é velho? É gratificante É gratificante Não é? Tá pegado Não imaginava não Que ia colocar Assim É Sabia que eu sei de potencial Mas é pouco tempo Pra você fazer um bagulho Nem você imaginava Que ia ser tão rápido Assim Agora fala pra mim Chefe Você A preparação Tá atrapalhando O seu trabalho? Só ajudando Em tudo Psicologicamente Mentalmente Até das ideias Coisas Eu tava comentando com você Coisas que tipo Eu nem tava prestando atenção Que eu tava fazendo de errado Me faz pensar Porque quando você tá na dieta Você reflete muito sobre a vida Sobre você Sobre as dedicações E eu tava muito relaxado Tipo tudo na mão Tá ligado? Toda hora Os bagulhos Isso me fez refletir E fazer as coisas Eu fazer pra mim Não toda hora Alguém tá fazendo os bagulhos por mim Quando a gente tá na dieta A gente fica mais exigente Com tudo Né, velho? Amanhã tem mais, irmão Vamos lá Vamos fazer um treinácio peitoral Uma semana A galera não sabe Metou uma semana aqui Uma semana vai ficar direta Peguei aqui Vamos dar uma semana Vamos ver o clichê Pra evoluir uma semana Isso que é dedicação Ele saiu da casa dele lá Do conforto dele Da família dele Pra ficar sozinho aqui Na caverna Pra poder se dedicar A preparação Vamos dar uma semana Sogrinha 7 4 3 Se inscreva no canal.